Educador, a gente faz acontecer Viver com você, nossa amizade é de verdade E a nossa alegria, é som que radia felicidade 2019, o ano da vitória Com a Educadora a gente vai Junto escrever a nova história 2019, mais amor no coração Na Educadora a gente faz A cada dia nova emoção 2019, o ano da vitória Na Educadora a gente vai Junto escrever a nova história A gente vai 2019, mais amor no coração A Rádio Educadora faz A cada dia nova emoção A cada dia nova emoção Nós somos a Educadora 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 Mais um campeão de audiência Programa de Mulher Na Educadora é hora do Programa de Mulher Destacando o universo feminino Programa de Mulher Com Debre de Salve 3 horas 31 minutos Boa tarde pra você Meus amores Pra vocês todos e todas que estão aí Nos ouvindo, nos acompanhando Ao vivo pelo Facebook Pra você que está nos acompanhando Ao vivo pelo rádio Nos 1.020 da sua Educadora Pra você que me acompanha Em todas as plataformas digitais Que felicidade ter você comigo Mais uma vez Então, seja bem-vindo Seja bem-vinda Estamos juntos Vai mandando aí O seu recadinho Vai mandando a sua mensagem Pra gente Estou só esperando Você mandar O seu recadinho Mandar aquele Aquele alô Pra quem você quiser Tá? Então aproveita Participa Lembrando que nós temos Sorteio pra você Nós temos o sorteio Da Escova lá Do Caxos de Acácias E chama mais uma amiga Pra acompanhar o nosso programa Porque hoje é um programa especial Hoje e amanhã E também na segunda Serão programas lindos E cheios de novidades Hoje falaremos Sobre os astros Sobre os signos Falaremos sobre a energia Pra 2019 Olha, hoje e amanhã Falaremos sobre energias Sobre cores Sobre 2019 2019 num todo Como é que vai ser isso E hoje também Nós teremos um pouquinho De tarô cigano Pra você Com a Sibeli Zandonade Ela que é terapeuta Ela que é taróloga Ela que é astróloga E vem contando Tudo pra gente aí Sobre os astros Pra 2019 Como é que estão as energias Os ânimos De todos os signos Você já tá sentindo aí Que tá diferente Tem alguma coisa mudando em você Tá mudando aí Na sua casa No seu trabalho Então você vai saber mais Sobre isso Aqui junto com a gente No nosso programa de mulher Enquanto isso Manda sua mensagem Pode mandar direto Lá no WhatsApp Da Educadora Que é o 99222-5124 Pode participar direto Com a gente No Facebook Lá na nossa live Tô vendo que já tem Um montão de gente Com a gente A Angélica Minorim Beijão, Angel Eu também tô com saudades Beijão pra Julinda Um beijo pra Luciene Sodré Beijão pra Leia Nascimento Simônica Amargo Beijo, sim Mandei um WhatsApp Pra você, viu? Um beijão aí também Pra Iris Corimoto Muita gente linda Acompanhando o nosso Programa de mulher E a gente começa Nessa tarde gostosa De quinta-feira Hoje, 27 de dezembro 2018 Assim Fazer falta É segurar o impulso De procurar Vasculhar Perguntar É frear a vontade De entender O que não dá mais Pra explicar Ou justificar O que não merece Absolvição Fazer falta É não ligar Não mandar mensagens Não digitar O tal endereço Na barra de contatos Do e-mail É sair Pra se distrair Com os amigos Dar uma corrida No parque Respirar fundo E encontrar O sentido Na solidão É orar Para o pensamento Acalmar Não me Bisbilhotar O perfil Da pessoa No Facebook Deixar de postar As próprias fotos Com a intenção De ser visto A distância É desistir De parecer bem Quando você Não está bem É cortar o cabelo Pra renovar O espírito É ficar bem longe Do celular Enquanto toma Um copo de cerveja Ou uma taça De vinho É acima De tudo Agir Com esquecimento Pra quem Pareceu Esquecer você E nesse texto Da Fabiola Simões Minhas amigas E meus amigos Eu faço a seguinte Reflexão Pra quem é Que você anda Dando tanta atenção E tanta importância Pra aquela pessoa Que fez muita falta Pra você E ó Você pra ela Tanto fez Tanto faz Por quê? Esquece Deixa passar Faça falta Saia de cena Sair de cena É muito Que a gente Precisa fazer Em vários Os momentos Pra muitas Pessoas E às vezes Até pra gente Mesmo Por que que eu Falo isso? Porque às vezes A gente tá tão disponível Né? Tão fácil A pessoa encontrar A gente Só que ó Não tá nem aí Por que que eu vou Procurar? A pessoa tá ali O tempo que eu quiser A hora que eu achar Bem conveniente Pra mim Eu vou procurar E a pessoa vai falar Oi, tô aqui Não é? Só que não é Pra ser assim Porque Não é Não tô dizendo Que você precisa Fazer um joguinho De cena não Amiga Não é isso Que eu tô dizendo Eu só tô dizendo Que você precisa Se dar o devido valor Que você precisa Cuidar de você Você em primeiro lugar O resto vem depois O outro vem depois Qualquer pessoa Que vier depois É depois Não é agora Você primeiro Respira Respira Assim como a Fabiola Disse no texto Sai pra caminhar Sai pra correr Sai pra beber Por que não? Pega um táxi Um Uber Qualquer coisa E vai Toma uma cerveja Toma um vinho Qualquer coisa Fica olhando aí Pras paredes da padaria Vendo as pessoas conversarem Fica um pouco com você Porque quando a gente Sai de cena As pessoas ficam Incomodadas, né? Aí elas começam a pensar O que será que eu fiz? O que será que aconteceu? Aquela pessoa tá diferente Aquela pessoa tá esquisita Ou então A pessoa silenciou Não fala mais com a pessoa O que será que eu fiz? Aprontei algo, meu Deus O que eu fiz Que aquela pessoa não gostou? Hum? Então Quando isso acontecer com você Ou se estiver acontecendo Algo desse tipo Com você Minha amiga Você Meu amigo Simplesmente Abstrai E finja demência Não é comigo Respira Silencia sua alma E faça cara de paisagem É a melhor coisa Que você pode se fazer Sabe por quê? Porque Às vezes Quando a gente não pode lidar Com o problema A gente não pode fugir Então a gente só respira E faz de conta Que ele não existe Porque problema Por problema Todo mundo tem Então Faça de conta Que não é com você Dá uma encostadinha Na cortina do teatro E deixa só entreaberto Você olha de vez em quando E fecha quando você não quiser ver Certo? Porque assim Você vai ser mais feliz E você vai fazendo falta Para quem realmente Você precisa fazer E você só dá A sua presença O seu amor A sua alegria O seu sorriso A quem merece E sabe realmente Quem merece? Sabe quem? Olha pro espelho É você minha amiga É você que te merece É você meu amigo Que merece a sua presença Que merece o seu amor Que merece a sua alegria Então Vamos ser felizes No hoje No agora Porque é aquilo que a gente tem Tamo junto Até às cinco Vem comigo 3 horas 38 minutos Nós estamos aqui Com o nosso programa De mulher Com ela Sibeli Zandonade Boa tarde Boa tarde Debi Tudo bem Tudo bem E você? Tudo bem também E hoje Tô muito feliz também Porque a Sibeli Trouxe companhia Sibeli trouxe a Neide Costa Boa tarde Neide Boa tarde Debi Boa tarde Todo mundo Desculpa A fanhosa Hoje estou meio Pato Donald Porque estou terminando Uma crise de rinite Mas amanhã vou estar ótima Já já tô Profetizando Isso é ótimo Isso é ótimo Gente são duas terapeutas Lindas Que eu amo De paixão E a gente vai falar Um pouquinho Sobre os signos Sobre a energia Para 2019 Porque Sibeli Zandonade Vou te dizer uma coisa Tá tudo muito estranho Tudo muito esquisito Já começaram as mudanças Nebi? Já começaram as mudanças Quem tá irritado aí Gente? Quem tá irritado? Quem já tá aí Sentindo Marte Bem presente Né? Estamos todos Viu? A gente já tá aí Nessa transição Júpiter já tá saindo Marte já tá entrando E estamos aí Sofrendo já Um pouquinho Do balanço Que Marte vai trazer Para 2019 Isso é só um pouquinho Nossa Complicado Fala sério Vocês perceberam né gente? Eu não sei se com vocês Tá assim Mas eu tenho sentido Uma energia assim Muito diferente Da comum E eu confesso Que eu tenho ficado Um pouco cansada Viu Sibeli? Tô muito cansada Muito cansada mesmo Esse cansaço é coletivo Viu Debbie? É o fim do ano Foi um ano desgastante Para o Brasil Foi um ano desgastante No mundo em geral né? Tantas coisas aconteceram E ainda estão acontecendo né? Tem catástrofes aí Que estão acontecendo ainda Já pela regência de Marte Né? Tem muita Pode ver Tem dois vulcões Que estavam adormecidos Entrando em erupção 2019 será um ano Regido por Marte Marte Na astrologia Marte Na numerologia Temos o número 3 Regendo 2019 E na astrologia chinesa A gente tem o ano Do javali Que é o ano do porco Javali Tanto faz Vem falando de muita abundância Muita fartura Muita prosperidade Isso não significa que o Palmeiras Isso não significa que o Palmeiras Vai ser campeão Claro Não Gente Agora 3 horas e 40 minutos Mas é o seguinte A gente também Além de falar dos signos Vocês estão vendo aí na mesa Para quem está assistindo A nossa live Que a Sibeli trouxe o tarô A Sibeli trouxe A Sibeli trouxe as cartinhas Então o pessoal pode mandar as perguntas aí na nossa live direto Pode mandar direto também para o nosso WhatsApp Que é o 99222-5124 E pode também, claro, participar por telefone Se quiser 21 13 50 20 Pode ligar para falar ao vivo com a gente Fazer uma pergunta E a pessoa tem que falar o que, Sibeli? Fazer a pergunta e dizer o nome? Como é que é? Ah, às vezes as pessoas não querem se identificar, né? Sim Não é necessário Não Só fazer a pergunta Quanto mais direta a pergunta Mais direta a resposta Gente, vamos procurar saber de uma coisa só, tá? Isso Porque não dá para saber de tudo, não Porque senão vira confusão 3 horas e 41 minutos Vamos para a Pérola Produtos de Limpeza e Descartáveis Porque fim de ano está chegando Bora fazer aquele faxinão na sua casa E aproveita Porque na Pérola Produtos de Limpeza e Descartáveis É onde você vai encontrar os produtos com o melhor preço Sempre com muita qualidade Produtos para você fazer limpeza pesada Para você fazer aquela limpeza de leve Ou então para você aí caprichar com os acessórios na hora da limpeza Então aproveita para conhecer Porque tem todos os produtos da linha Azulim Tem o Limpa Cerâmica e Rejuntes Limpa Pedras Tem o Limpa Porcelanato Multiuso Tem também produtos da Detax Solupan Limpa Pedras Limpa Alumínio O Pinho Gel Desinfetantes Tem água sanitária Tem multiuso Tem sabonete líquido Tem o cloro líquido Tem amaciante Tem produto que auxilia para passar roupa Gente, esse produto é maravilhoso Maravilhoso E fora o cheiro Que é muito bom Então vai lá para você poder escolher o seu E tem o cloro em gel, né? Cloro em gel é o queridinho da mulherada Então passa lá que você vai adorar Pérola Produtos de Limpeza e Descartáveis Na rua Melvin Jones 571 na Vila Pisa em Limeira Telefone 3033-1910 3033-1910 É ali na rua do Detran Fácil, fácil de você encontrar Fala com o seu Cido Fala com a dona Cida Com a Cátia E com certeza você vai encontrar Os melhores produtos para a sua casa Pérola Produtos de Limpeza e Descartáveis Está junto com a gente aqui No nosso programa de mulher Nós já temos perguntas Para a nossa Sibeli Zandonade A Leia está mandando um beijão para você Leia, beijo Gente, o Neide A Neide faz reiki, né Neide? Conta um pouquinho para a gente de você também Isso, eu também estou nessa linha aí, né? A minha amiga me puxou um pouquinho Que nós não vamos falar quanto tempo nós somos amigas Não podemos entregar Não podemos entregar a idade E a gente vem numa caminhada Um pouco alinhadas, né? E eu venho de uma procura mesmo Acho que eu comecei lá atrás, aos 12 anos Que a gente vai procurando caminhos, né Debbie? A gente vai procurando respostas Para as perguntas que nascem dentro da gente E tem várias Muitas E às vezes elas nascem cedo Às vezes elas demoram um pouquinho E minha busca começou lá atrás E agora eu me apaixonei por essa área holística E a gente vai aprendendo um pouquinho E depois a gente vê que você já fazia algo semelhante E não sabia Eu, você, a Sibélia, a Maria, a Joana, o Tião E a gente vai descobrindo depois E é tão gostoso Porque essa descoberta você vai descobrindo você A cada dia que você descobre algo novo Você descobre um pouquinho sobre você E você só pode ir para fora de você Se você conhecer o que está aqui dentro Se não, não tem graça Gente, conhecer dentro Eu vou falar uma coisa, hein? É difícil, hein? As pessoas acham que autoconhecimento é assim, ó Você fica só ali meditando na pose de Buda maravilhosa Mas não Não Você até fica na pose de Buda Mas ó, fica a biruta Fica a biruta Não tem jeito, fica Não fica, Sibélia? Fica a biruta, gente E tem que ficar Faz parte do processo Quem falou que você se autoconhecer ia ser fácil? Não é fácil Não, gente Porque a gente tem muita sombra Ter contato com a sombra é difícil É difícil É difícil É muito difícil Três horas e quarenta e cinco minutos Então nós já vamos, ó A Cristiane Moura está mandando beijo para você, Sibélia Beijo, Sibélia Ela está falando que a Sarinha está mandando beijos também Tudo cliente, ó Tudo cliente Tudo cliente, tudo amigo Ô, coisa boa Agora a Angélica Minorim está mandando aqui, ó Eu quero saber no tarô, Debbie Posso continuar na área da massoterapia? Que eu amo Ah, minha primeira formação, viu? É? Angélica Angélica? Minha primeira formação foi massoterapeuta Eu já vou responder, Angélica Você não pode sair da massoterapia Por favor Angélica, me passa seu contato Eu preciso fazer umas drenagens, amiga Ela é maravilhosa Mãozinhas mágicas Vamos lá, então Angélica Vamos lá Não, amor É seu destino É seu karma Uhul A espiritualidade abençoa Vem grandes projetos pra você Aí você vai longe Não saia Isso é muito bom Gente, vai curtindo, comentando Compartilhando a nossa live aí Chama mais amigas pra acompanhar O nosso programa de mulher E eu já quero te convidar A ir comigo lá pro restaurante Sabor no Prato Porque Sabor no Prato É um novo conceito de restaurante Em Limeira Que oferece ótima qualidade E valores acessíveis Especialmente pra empresas e estudantes, tá? Fica na Avenida Fabrício Vampré 1205 no Jardim Piratininga Tem almoço completo com saladas e pratos quentes Tem o prato feito com buffet de salada Só R$ 12,90 Marmitex PMG pra você Restaurante Sabor no Prato Tem uma super novidade, hein? Aos finais de semana Além do almoço Agora tem assados e o sistema rotisseria É tudo uma delícia E você pode fazer as suas encomendas Pro dia 31 e também pro dia 1 Aproveita, manda WhatsApp lá no Sabor no Prato, hein? 989-11-11-17 989-11-11-17 Restaurante Sabor no Prato Na Avenida Fabrício Vampré 1205 no Jardim Piratininga Esperando por você Agora 3h46 Angélica, pode deixar que eu vou passar o seu contato pra Sibeli Fica tranquila que eu passo, ó Beijão aí pra Silvana Garri Que tá acompanhando a gente E a Leia tá dizendo o seguinte Sibeli, minha linda Quero saber sobre relacionamento amoroso Ui Ui E aí, Leia Pode falar tudo ou não pode falar nada? Leia, vamos marcar um horário? Ai, papai Amoroso Amoroso Vamos saber, então, sobre o relacionamento amoroso da Leia Vamos ver Você pode mandar sua mensagem também no WhatsApp, tá, gente? 99-922-251-24 É, Leia Vem vindo alguns cortes pra você aí Num relacionamento Se tem uma terceira pessoa nesse relacionamento Tem que sair Não vejo se é do seu lado Se é do lado Se você já tem um relacionamento ou não Mas se tiver Algo tem que sair Alguém tem que sair desse relacionamento Tá? Pra as coisas poderem andar Uhum É, vamos ver Mais três Fala de você precisar de muita fé Pra passar Realmente Algo vai acabar Eita, lasqueira Eu não sei qual parte desse relacionamento Que já não vai Não faz mais sentido Uhum Já não tem mais carinho Já não tem mais atenção Algo precisa terminar Saiu aqui três cartas Ainda vou até mostrar Não sei se ela tá assistindo Ela tá Tá na live Saiu o corte Saiu o caixão E saiu a torre Uhum Então provavelmente Algo tem que morrer Pra algo melhor renascer Ó papai E ó 2019 tá só começando Né gente Vai só começar Cheio de coisa boa Cheio de boas energias Enfim E vamos que vamos Com Marte Tacando fogo em tudo Em tudo que é ruim Em tudo que não tá certo Em tudo que não tá bom Tá tacando fogo E é assim que a gente tem que pensar Queima tudo Três horas e quarenta e oito minutos Quem tá mandando mensagem pra gente Aqui no nosso WhatsApp Gente É a Adriana E ela diz o seguinte Oi meninas Eu gostaria de saber sobre Emprego é amor Eu estou com uma pessoa Depois de quatro anos sozinha Devo prosseguir nisso Ou não Então vamos só pro amor Tá bom Adriana Só pro amor Que é o foco maior Que você quer eu acho Vamos lá Adriana Ai papai Vamos ver Vamos lá Quatro anos hein Adriana Quatro anos sozinha E agora encontrou alguém Deve prosseguir ou não Sibeli Pode Devagarzinho Pezinho atrás do outro Não se joga Não se entrega Conhece primeira pessoa Mas tem a carta do sol Aqui que vem falando de sucesso Que é um relacionamento Que pode dar muito certo Mas tem que ir devagar amiga Não se joga Não se entrega Porque ele tem Ele né Essa pessoa Tá muito fechadinha ainda Acho que ela ainda não se abriu Legal pro amor Tanto quanto você Então vai Devagarzinho Tá bom Pra não sofrer depois Respira Adriana Respira pra não sofrer Gente Três horas e quarenta e nove minutos Uma ótima tarde Pra você que tá acompanhando O nosso programa de mulher Quero te convidar A ir comigo Pra Encanto Modas e Acessórios Eu adoro Encanto Modas Gente tem cada coisa linda lá E cada coisa barato A partir de quatorze e noventa e nove Você vai encontrar blusinhas Tem blusinhas de alça Tem regatinha Tem t-shirts Essas novas t-shirts aí Todas bordadas de flamingo Tem aquelas desenhadas Tem aquelas estampadas Aquelas com frases Tem também shortinhos Cropped Topzinhos Então aproveita e vai escolher Já o seu modelito do Réveillon Na Encanto Modas e Acessórios São quatro lojas em Limeira A loja 1 fica na Antônio Salviati 157B No Jardim Novo Horizonte A loja 2 na Luiz Pântano 386 No Parque Novo Mundo Tem a loja 3 também Na Capitão Joaquim Manuel Pereira 310 no São Francisco E a loja 4 Que fica ali na Pedro Elias 738 no Jardim Vista Alegre Tem o WhatsApp da Encanto pra você 994-338871 E o Instagram Arroba Encanto Modas 4 Esperando por você Então aproveita pra conferir Todas as novidades Só na Encanto Modas e Acessórios Agora 10 para as 4 Nós vamos pra um rápido intervalo E a gente volta já já Com muito mais Participa aí Manda sua mensagem Manda o seu recadinho Pode mandar mensagem de voz No WhatsApp Pode mandar mensagem direto Lá no Facebook da Educadora Na nossa live Tá rolando no Facebook Até as 5 Tem de salve Da Educadora Muito mais que rádio Educadora Escuta só Saldão de Natal Casas Bahia É pra vender com desconto E acabar com o estoque São poucos dias E tem tudo o que você precisa E já tem oferta imperdível Pra você aproveitar Tem pneu com preço de saldão E na compra de 3 a 4 pneus A montagem e o alinhamento São grátis É isso mesmo Montagem e alinhamento grátis Na compra de 3 a 4 pneus Saldão Casas Bahia Tudo com mais desconto Agora Na loja No site Continua o aplicativo A Unimed Limeira Atingiu mais uma conquista Na jornada pela sua saúde Segundo a pesquisa realizada Pela Limite Consultoria Em setembro de 2018 45% dos entrevistados Consideram a Unimed Limeira O melhor plano de saúde De Limeira e região Além do plano Que mais se preocupa Com a comunidade Uma grande conquista Da Unimed E também para a saúde E o bem-estar De todos os nossos clientes E colaboradores Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Educadora 80 anos Sempre ao seu lado Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados Pela lei federal Número 13.261 Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor Garantem para você E toda a família Atendimento profissional E qualificado Vinte e quatro horas por dia Trezentos e sessenta e cinco Dias do ano Além de oferecer benefícios Exclusivos em vida Adquira um plano de assistência Funeral Bom Pastor Ligue agora Zero oitocentos Um sete sete Um sete sete dois dois sete Grande liquidação de final de ano Savenhago De vinte e sete a trinta e um de dezembro Sua ceia está garantida Com grandes produtos A preços muito baixos São poucos dias Aproveite Ave temperada Fiesta Seara O quilo Nove e quarenta e oito Picanha bovina Minerva Peça inteira Avaco O quilo Trinta e cinco e noventa Alcatra com maminha O quilo Vinte e dois e oitenta Parcelem até três vezes No cartão Savenhago Grande liquidação De final de ano Savenhago De vinte e sete a trinta e um de dezembro E você ainda pode ganhar uma casa Com um carro na garagem Educadora Muito mais que rádio Em março Limeira atingiu o maior consumo de água Dos últimos seis anos Se cada morador de Limeira Ficasse um minuto a menos no banho Seria possível economizar Uma piscina olímpica por dia Você ouviu Só um minuto a menos Em um ano Esse volume chegaria A um bilhão de litros de água economizados Ou suficiente Para abastecer Limeira inteira Por um mês Sim Um minuto a menos no banho É o mesmo que água para Limeira inteira Por um mês Não vacile Tome banhos mais rápidos Reaproveite Economize Aquele um minuto faz toda a diferença BRK Ambiental Amiga Sabia que aquele cobertor de microfibra Dá avanta na promoção? Aquele super macio Compriram para Manu e Alamousa Até no verão Esse mesmo amiga Mas aproveita Porque a oferta vai só até segunda, hein? Confira Jogo de cama casal Quatro peças E só vinte e nove e noventa e nove Cobertor casal microfibra De quarenta e nove e noventa Por apenas dezenove e noventa e nove É preço de custo Promoção pula-pula Clientes do cartão Havan Primeiro pagamento Só para fevereiro Lojas abertas até mais tarde Consulte o horário da sua cidade Em Havan.com.br 3 horas e 55 minutos Uma ótima tarde para você Você que está acompanhando O nosso programa de mulher Vai mandando a sua mensagem aí No nosso WhatsApp 99222-5124 Hoje nós temos o Tarô Cigano Da Sibeli Zandonade E claro que nós estamos falando também Sobre 2019 O que vai acontecer Como os astros estão reagindo Sigue-nos aí Como é que está o Zodíaco Numa loucura toda E a gente fica sabendo Um pouquinho mais Com a Sibeli Zandonade Aqui no nosso programa Mas antes da gente Continuar o nosso assunto Vamos para o Aquitem Aquitem bem barato Produtos a partir de R$ 1 A maior loja de utilidades Da dona de casa em Limeira Gente, mega loja no Jardim do Lago Tem utilidades domésticas em geral Brinquedos, presentes, ferramentas Papelaria Artigos para jardinagem Então passa para você conferir Que tem produtos alimentícios também Doces, pipocas, salgadinhos Você que vai tirar férias Vai para a praia Está querendo comprar um monte de coiseira Para comer na praia Vai lá no Aquitem Que é lá que você vai encontrar Super barato, hein Então conheça Aquitem bem barato Na Praça Toledo Barros 155 no centro E tem também a mega loja Lá no Jardim do Lago Na Lauro Corrêa da Silva R$ 5.350 Tem estacionamento próprio É uma mega loja Com tudo que você precisa Então conheça Lojas Aquitem Bem barato Esperando por você R$ 3,56 Sibeli Zandonade Vamos falando dos signos Começando por Ares Vamos lá Eu fiz até uma colinha aqui Porque a gente tem muita informação É muita coisa para falar A gente sabe O Ares Quem é ariano Igual nossa amiga Neide Que está aí Sim, sim Eles vão estar com uma energia extra Porque a Ares é regida por Marte Ariano Só para a gente começar a falar aqui É de 21 de março A 20 de abril Isso É isso Isso Esse é considerado o primeiro signo Do zodíaco mesmo? É o primeiro Começa só dia 21 de março Então Isso É como se É o ano astrológico Só se inicia em março Não se inicia agora Isso Não, não É o ano novo nosso Mas o ano astrológico Vai se iniciar só em março Certo Então vamos começar por Ares Então falando Isso que é o primeiro signo É a casa 1 É a casa nossa É a nossa casa Do nosso ascendente Tá Então vamos lá Energia extra Tem que tomar cuidado Com autoritarismo E arrogância Os arianos Gente Para 2019 Porque Marte vai estar Influenciando demais Vocês E Marte traz essa impulsão Vocês vão resgatar planos Que estavam adormecidos Né Vão querer estudar Vão querer trabalhar Vão estar com pique total Para tudo Mas com isso Vai trazer irritabilidade Vai trazer A arrogância Que é muito Né A prepotência Do ariano Então tem que tomar Muito cuidado Com isso Certo Aí depois de Ares Nós vamos Para o signo de Touro Que é de 21 de abril A 20 de maio De maio Ó Só uma Um adendo aí no No Ares No Ares O financeiro É ano de colheita Viu Ó Aí sim É Vocês podem até ganhar Numa loteria Vocês vão estar com sorte Para tudo Neide joga Que se você ganhar Você ajuda a gente Mulher Vamos ficar As amigas ricas Vamos para o touro Touro gente É um signo de terra Esse ano Os signos de terra Não vão estar muito Bem favorecidos Justamente por conta Desse Marte aí Tá Agora se você Tem no seu mapa Marte bem aspectado Tá legal Vai estar Da hora para você Mas o taurino Vai ter que aprender A se mexer E o taurino É um bicho preguiçoso Né Eles não querem sair Muito da zona De conforto deles Então para a touro Esse ano Pode ser um pouco Desgastante Por causa disso Que Marte vai exigir Movimento E você não vai querer Sair da sua zona De conforto Né No amor Cuidado com as palavras Cuidado com o que Vocês vão falar Gente Né O taurino Vai estar aí Mais suscetível Também A grandes irritações Né Certo E no dinheiro também Dinheiro também Vai ser bom Bastante coisa Boa Coisa boa Coisa boa Em touro Aí nós vamos Para gêmeos Então nós vamos Podemos fazer De três em três Então a gente vai Para gêmeos Que gêmeos É de 21 de maio A 20 de junho É o signo Das duas caras Né Uma hora você está Muito bem Outra hora você não Está muito legal Né Você tem essa bipolaridade Mas ó Geminiano Organize mais Planeje mais Essa coisa de Né Eu sou uma metamorfose Ambulante Chega Acabou Em 2019 E mais chorão Do zodíaco Tá É o signo Mais amoroso Mas também Sai de perto Porque quando resolve Picar e morder Vira um negócio Vamos direto Para Cachos de Acácias E Edivane Esteticista Gente Adoro Cachos de Acácias Tem progressiva A partir de 85 reais Aproveita Para você ficar linda Minha amiga Vai se cuidar um pouquinho Aproveita Essa última semana De 2018 Para dar um trato No visual Para dar um trato No seu cabelo Faça uma selagem Uma progressiva Uma coloração Vai pintar os cabelos Brancos amanhã Eu vou lá pintar Meus cabelinhos brancos Então corre Para o Cachos de Acácias E também Edivane Esteticista Que tem gordurinha Localizada Vai cuidar de você Vai cuidar da sua Estética facial e corporal E tem promoção Na limpeza de pele De 80 por 50 reais Só para as ouvintes Aqui do nosso Programa de Mulher Conheça Cachos de Acácias E Edivane Esteticista Em Limeira Na Avenida Piracicaba 530 E você pode agendar O seu horário 34461618 34461618 Tem o WhatsApp Para você agendar O seu horário 996305137 996305137 Cachos de Acácias Em Limeira Com horário especial De atendimento Até as 9 da noite Durante a semana Aos sábados Das 8 da manhã Até as 6 da tarde Então é só você ligar E agendar também O seu tratamento Os seus cuidados Com seus cabelos Com o seu corpo Enfim Vai ficar mais linda No Cachos de Acácias E também na Edivane Esteticista Agora 4 e 1 Boa tarde Para você Que está acompanhando O nosso programa Nós temos mais perguntas Sibeli Zandonade Nós temos aqui A pergunta Quem está falando Deixa eu ver Quem mandou mensagem Para a gente Sidney Quer saber Quer saber sobre Relacionamento É de Sagitário Sidney Está dizendo que é de Sagitário Sidney Sagitário Também vai estar Meio Bombando aí Também é um signo de fogo Depois a gente fala Sim Vamos falar do relacionamento Vamos Olha Uau Três cartas super positivas Para você Se você ainda não tem Um relacionamento Está para surgir uma pessoa Que vai começar Com uma amizadezinha E pode crescer E aí é um relacionamento De muito sucesso Mas não vai ser Uma pessoa muito fácil Saiu a cartinha da raposa Aqui para ela Cuidado Vai ser aquela mulher Mandona Aquela que quer Cuidar da tua vida Eita lasqueira Mas não se apegue nisso Corte todos os pensamentos negativos Se apegue mais Tenha mais fé Se estiver passando Por alguma turbulência Logo resolve Mas se estiver ainda Esperando um grande amor Logo chega Certo Cuidado Quatro horas e dois minutos A Suzy Mandou aqui para a gente Oi meninas Boa tarde Quero saber sobre trabalho Fui mandada embora Dia 20 de dezembro Mas já quero trabalhar de novo E o meu nível Vai ser no dia 11 de maio Eu sou de Mogi Mirim O que o ano novo Reserva para mim Sibeli? Ela quer saber de trabalho? Trabalho Vamos lá Vamos ver se vai ter coisa boa Vai ter coisas ótimas Para você Viu Suzy Tenho certeza Marte vem movimentando tudo Né gente Uma grande transformação Pode ser que você Mude de ramo Não sei o que você faz Mas vai vir uma grande Transformação sua E por uma coisa Que você gosta muito De fazer Seja astuta Seja esperta Se apegue à espiritualidade Se apegue em Deus Vá firme Vem vindo coisas boas Mas você tem que Talvez mudar o foco Você está em uma área Talvez vai aparecer Em outra área Para você 4 horas 3 minutos A Erika Mendes Debi Estou ligadinha em você Quero saber Terei mudança em 2019? Ah Muitas mudanças Muitas mudanças Muitas Com a arte aí Muitas mudanças Ela não fala de área Nenhuma área da vida? Não Não pediu nenhuma área Só quer saber se vai ter mudança Ah Depende de você também Né amor É Se é da zona de conforto Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Para a Erika Mudança sim Alguns obstáculos Sempre faz parte Do nosso caminho Viu Erika Mas ó Erika Eu não sei se você É Erika né Não sei Ó Como não estamos Frente a frente Eu não consigo te perguntar Ou aparece um novo amor Para você Ou um filho Ui O filho é um amor também Né gente Pode ser É uma forma Né Diferente Caraca Porque tem um grande amor Para surgir na tua vida É uma mudança e tanto hein É É E fala de muita estabilidade Chegando Isso é ótimo Erika Isso é ótimo Estabilidade é maravilhosa Gente E que se for filho Que seja um filho bem lindo Maravilhoso Cheio de saúde Cheio de saúde E se for um amor também Que seja um amor de verdade Que se for para ser de mentira Que ficam de tapa Nem chegue É que nem chegue Qualquer um dos dois É mudança Com certeza 4 e 4 Agora a gente tem mensagem de voz Aqui no nosso WhatsApp Vamos para a mensagem de voz Vamos ver quem é que mandou para a gente Oi Ebi Boa tarde Eu queria saber da minha vida financeira Como que vai ser esse ano A vida financeira dela Vamos saber como é que vai ser esse ano Então Não mandou nome Mas a gente Vai ver como é que vai ser Ah é a Neide Neide É a Neide É a charada Neide Ó Tá chegando algumas mudanças Pra você Neide Mas você ainda precisa Manter o controle Andou gastando Neide Você andou gastando Neide Neide Para de gastar Moleque Segura esse dinheiro Vai vir uma mudancinha Mas não vai dar pra Tampar todos os buracos Vamos dizer assim Tá Vai vir alguma coisa aí No financeiro pra você Mas ó Fecha a mãozinha aí Controla um pouquinho Porque Marte também vai trazer É isso né Vai trazer dinheiro Mas vai trazer gastos também Vamos fazer uma planilha gente Né Gente bora bora Neide Fica ouvindo nosso programa aí Que a gente vai ter altas dicas Pra vocês viu No financeiro Tá vendo 4 e 6 agora Uma ótima tarde Aliás meninas Teremos novidades Porque a partir de segunda-feira Estaremos juntas De manhã e à tarde Ó que coisa boa Das 8 da manhã Até as 10 e 15 Nós estaremos ao vivo Pela manhã Na Educadora E estaremos também à tarde Com o nosso programa de mulher Ou seja Teremos programa de mulher Versão férias E programa de mulher Normal à tarde Então bora Que a gente vai poder curtir E se encontrar Duas vezes no dia Aqui na Educadora A partir de segunda Não falei que a partir de segunda Mas não é a partir de segunda Gente É a partir de quarta-feira A partir do dia 2 de janeiro Então nós estaremos aí Com essa nova programação Eu de manhã Às 8 da manhã Com o programa de mulher E também à tarde Às 3 e meia Com mais programa de mulher Pra vocês Nesse mês de janeiro Em dose dupla Então pra gente Ficar mais junto ainda Que coisa linda 4 e 6 A Priscila Luders Alguém muito próximo a você Que você gosta demais Vai estar te auxiliando A encontrar algo aí Ainda vai passar Um periodozinho difícil Mas logo você se encaixa Novamente no mercado Certo 4 horas e 7 minutos Itália Anjoalheiros Está esperando por você E a tradição em Limeira E eu adoro falar Da Itália Anjoalheiros Gente Porque joias Pra você presentear De verdade Em ouro e prata Só na Itália Anjoalheiros Então corre pra lá Pra você poder aproveitar Vai casar Vai pedir alguém em namoro Tá querendo aí Engatar um compromisso sério Você pode presentear Com alianças de compromisso A partir de 70 reais o par Tem também alianças De casamento em ouro 18 A partir de 10 vezes De 48 reais Anéis de formatura Só na Itália Anjoalheiros Pra você Anéis de formatura Vários cursos Pra você poder escolher Então passa lá Na Itália Anjoalheiros Com certeza você vai fazer O melhor negócio E além disso Tem relógios Relógios variados Masculinos Femininos Tem relógio infantil Tem também relógio aí Pra quem faz corrida Tem aquele smartwatch Que é maravilhoso também Que é novidade no mercado Itália Anjoalheiros Já recebeu Tem óculos de sol Da Carmin A partir de 139,90 Conheça Itália Anjoalheiros Em Limeira Na rua Santa Cruz 538 no centro Telefone 3451-7388 3451-7388 Forma de pagamento À vista Com desconto Ou em até 10 vezes Sem juros E se você disser Ainda que ouviu Aqui no nosso programa Vai ter um super desconto Passa lá Itália Anjoalheiros Tá esperando por você Debe de salve Na educadora E a Lucilene Vicente Tá querendo saber Sobre Din Din Sibeli E aí, hein? Como é que vai ser O financeiro da Lucilene Será, hein? Todo mundo meio apertado, né, gente? Todo mundo meio Que acorda no pescoço Do fim de ano É, é verdade Quem não tá? Que brasileiro Que tá aí numa boa E fim de ano A gente gasta muito também, né? Não tem jeito Tem que gastar, ué Fazer o quê? Vamos lá Financeiro Lucilene Lucilene Lucilene, vem vindo Uma nova parceria aí Pra você Pode ser de trabalho Pode ser um novo emprego Alguém te ajudando Mas eu vejo Grande prosperidade Pra você Amiga Vem um dinheiro Que você não contava Alargo Que beijo Algum processo injustiça Que você vai receber Ou alguma herança Um dinheiro Que você não conta com ele Vai chegar pra você Isso é ótimo Pode ser loteria, amiga Joga 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 Porque vai ter a mega da virada E quem sabe Nós seremos as próximas milionárias Amiga Vamos ser, ó Fala que é um dinheiro bom Tamo junto Já fez a sua fezinha, Sibeli? Ainda não Não? Eu já Você já fez, Neide? Tem que fazer Gente Eu e o Gustavo Já estamos garantidos na nossa Né, Gustavo? Já estamos Somos os próximos milionários da lista Nem chama a gente pro bolão Somos os próximos milionários da lista da Forbes É Forbes que chama aquela revista? Acho que é, né? Imagina Imagina, gente Se dia 2 eu não aparecer Me perdoem Aí nem programa de manhã Nem programa tarde, galera Perdi hora Mas eu volto pra comemorar com vocês Com toda certeza Agora, 4 e 10 A Neide Guedes Tá mandando mensagem no WhatsApp pra gente Gostaria de saber Se o meu relacionamento com o meu esposo Vai ser bom em 2019 Porque ele está na minha sogra Por um desentendimento que tivemos Ixi Faz parte, amiga Neide do céu Neide do céu Esse verde ano bombou pra muita gente Ascenta não Vamos ver Dezembrão tá com tudo, hein, gente Dezembrão tá delícia Vai ser bom Mas, ô Neide Precisa de diálogo Tá, Neide? Muito diálogo Muita conversa Muita paciência aí Tá bom? Vamos ver o que vai dar, então No jogo aí da Neide Neide, é... Eu não sei Você acusou ele de alguma coisa? Se você acusou ele de alguma coisa Ele não fez, tá bom? Aí, Neide Aí, Neide Tá vendo? As cartas não mentem Reconsidera, então Tá, reconsidere Converse, dialogue Bastante diálogo pra vocês dois Que 2019 vai ter aí Boas mudanças pra vocês Busque ele de volta na sogra, Neide Pode buscar, Neide Ele não está mentindo É a sua chance, mulher Aproveita, hein 4h11 agora Uma ótima tarde Pra você que tá acompanhando O nosso programa de mulher Pra você que tá em casa Pra você que tá no trabalho Pra você que tá levando a gente De carona aí Onde é que você estiver Muito obrigada pelo seu carinho Muito obrigada pela sua audiência A gente fica muito feliz Em ter você aí Com a gente todas as tardes Todos os dias Aqui na Educadora E é por isso Que eu quero te convidar Porque vocês sabem Que tudo que é bom Eu indico E emagrecentro É ótimo, gente É uma rede de estética Conceituada Há 32 anos no mercado E tem unidades Em todo o território brasileiro Nos Estados Unidos E em breve Em Portugal também E o emagrecentro Você pode aí Cuidar das suas estrias Da sua celulite Da flacidez Da gordura localizada Tem os tratamentos faciais Tem micro vasos Sabe aqueles vasinhos Que você tem na sua perna? Você pode cuidar lá no emagrecentro E tem também O tratamento pra calvície Tá ficando careca, amiga? Ou seu maridão aí Tá ficando careca? Vai dar um jeito Lá no emagrecentro Porque além disso tudo Tem também O emagrecimento saudável Emagrecimento saudável É um negócio Que eu gosto e entendo Vocês sabem disso, né? E lá tem o método Quatro fases Pra ajudar No emagrecimento saudável E em cinco semanas Você elimina até 10% Do seu peso Gente, não é balela não Não é conversa fiada, viu? É sério de verdade Em cinco semanas Você elimina até 10% Do seu peso Ou seja A sua briga com a balança Vai acabar Conheça o emagrecentro Em Limeira Gente, emagrecentro É ali, ó Pertinho da Santa Casa A meia quadra da Santa Casa Meio quarteirão Você vai encontrar O emagrecentro Que tem promoção Pras nossas ouvintes Aqui do programa de mulher Na compra de dois pacotes O segundo vai sair Com 50% de desconto Então aproveita Não espere mais Você já pode agendar Uma avaliação Com a Roberta Com toda a equipe Do emagrecentro 3443-7522 3443-7522 Ou então mandar um WhatsApp Que é o 99556-8795 99556-8795 Emagrecentro Em Limeira Só esperando por você 4 e 13 Agora Nós temos mais mensagens aqui Muita gente mandando Muita gente escrevendo Beijão pra Vera Lúcia Lá do Nova Suíça Beijão, Verinha A Jossi Moraes Ela tá dizendo o seguinte Quero saber se peixes Combina com áreas Amor, combina Tudo combina com tudo A gente tem que fazer Acontecer Tem que deixar as coisas acontecendo Só que de repente Assim Esse Ares pode Movimentar mais você Porque peixes gosta De ficar no cantinho dele Peixes é introspectivo Às vezes Gosta de pensar Gosta de estar no cantinho dele É dramático É, chora Né? E Ares não tem muita paciência E Ares não tem paciência Felizmente Então De repente você vai começar A chorar por uma coisa Que Ares não fez Aí Ares vai mandar você Pra aquele lugar E aí começa uma briga E Ares não faz por mal Né, Sibeli? Não é, é o jeito expansivo De Ares, né? Então Dá certo Dá Mas os dois tem que Querer Os dois tem que Querer dar certo Agora 4 horas e 14 minutos Voltando pros signos Vamos lá Voltando pra gente saber Como é que vai ser Aí a movimentação Dos signos em 2019 Vamos pra câncer Que é de 21 de junho A 21 de julho O signo dessa pessoa Que vos fala É um signo lindo Gente, eu adoro ser de câncer Adoro e eu sou aquela pessoa assim Que adora fazer aniversário Então pra mim tá tudo certo Claro que eu sou bem chorona Também choro por qualquer coisa Por tudo Mas como é que vai ser câncer Em 2019, hein, Sibeli? Câncer ele precisa Passar por uma reciclagem aí Câncer precisa deixar O que é lixo no lixo E o que é usável ainda Na prateleira pra usar Né? Certo Vamos reciclar Chega de reclamar Muda-se Mexa Sai da zona de conforto Porque isso Marte vai trazer Peixes Perdão Câncer, peixes e escorpião Vai estar em ebulição aí No próximo ano Gente, ebulição Eu adoro esse negócio de ebulição A libido A libido Dos signos de água Vão estar muito mais fortes Uhul Aí sim eu dou valor Muito bom No amor Pode ter crescimento na família Capaz Quem quiser um filhinho a mais Ou pode estar chegando Um novo amor aí Pros cancerianos Pode ser um cachorro, né gente? Um gato É verdade Pode ser até um bode Ué, porque não, né? E no financeiro Vem vindo muito trabalho Mas também vem vindo Muita colheita Isso é ótimo Fruto desse trabalho aí Isso é ótimo Tá vendo, gente? Olha lá Coisa linda pra câncer Aí vamos pra leão Meu ascendente é leão também Olha lá Leão de 22 de julho A 22 de agosto Leão vai estar passando também Por uma fase bem legal Porque Marte vai estar entrando No segundo decanato aí Quem é do segundo decanato De leão Vai estar mais expansivo ainda Leão vai ganhar muito dinheiro Esse ano Se tem dívidas Vão receber essas dívidas Tá? Marte vai estar trazendo Um movimento lindo Pra leão Leão só tem que tomar cuidado Com essa parte Aqui de laringe Faringite Essas coisas agora Em 2019 Porque ele pode querer rugir muito E não dar conta do rugido E não dar conta do rugido Então essa parte de garganta Cuidado aí, tá, Leonino? Certo Aí depois de leão, gente Nós temos virgem Que é de 23 de agosto A 22 de setembro É, virginiano Lembra que eu falei no início, né? Os signos de terra Vão estar mais Suscetíveis aí À presença de Marte Mas por quê? Porque eles gostam Da segurança deles Eles gostam de estar Na zona de conforto deles Mas o virginiano Ele ainda tá legal também Um pouquinho mais que toro Porque ele é organizado Então ele vai saber Canalizar essa energia Toda que Marte tá trazendo, né? Então se o virginiano Conseguir canalizar direitinho Pras coisas que ele quer Conforme ele sempre faz As coisas vão dar muito certo Agora se não canalizar Essa energia O virginiano também Vai ficar meio perdido aí No ano de 2019, tá? Certo 4 horas 17 minutos Gente, bora pra Jéssica Cosméticos? Jéssica Cosméticos O seu estilo de beleza E você pode fazer As suas compras lá na Jéssica Porque tem tudo, gente Tudo pra você que é manicure Pra você que é maquiadora Pra você que tá querendo aí Comprar a linha de eletrônicos Tem secadores Tem chapinhas Tem modeladores de cachos Tem mega promoção Na linha Taif pra você Então passa lá pra conferir De verdade As promoções da Jéssica Cosméticos E claro que você Além de tudo Pode aproveitar também E fazer os cursos da Jéssica E lembrando Que nós temos aí Produtos de linha solar Kit de proteção solar Comprando um kit completo Você ganha uma necessaire Só na Jéssica Cosméticos Então passa lá pra você Arrasar Vai viajar Vai curtir aí o ano novo Na praia Na piscina Enfim Onde é que você for Você pode passar lá na Jéssica E já comprar o seu kit De proteção solar, tá? Comprou um kit completo Você já ganha uma necessaire É maravilhoso Jéssica Cosméticos Em Limeira Na Doutor Trajano 949 no centro Tem o telefone 3441-1791 3441-1791 Tem também o WhatsApp Da Jéssica Pra você É o 98154-6407 98154-6407 Jéssica Cosméticos Tá junto com a gente 4 e 19 A Vera Lúcia Quer saber Sobre a saúde Vera Lúcia Querendo saber Sobre a saúde Sibeli Saúde Vamos ver Ah, ó Uma coisinha Que eu esqueci De falar Dos virginianos Cuidado com Processo e injustiça Viu, galera Eita lasqueira Segura a boca Então, hein Vamos lá Tudo tranquilo Caminhos abertos Vem vindo uma grande mudança Se você passou Por algum problema Vera Lúcia Já tá sendo controlado Tá Eu vejo tudo Ok na saúde Cuidado com os pensamentos Aí, viu Vera Lúcia Pensar mais positivo Trazer o bem Maior aí Pra tua vida Tá Porque eu vejo a sua mente Um pouco ainda Não sei Preocupada Pode ser Confusa Com alguma coisa Não sei Se você tá com medo De que algo venha a acontecer Mas fica tranquilo Tá Nada Nada horrível na saúde Fica bem Que ótimo 4 horas 20 minutos A Maria Helena pergunta Debe O meu filho está desempregado Faz 3 anos Será que ele vai arrumar Um emprego em 2019? Ele chama Murilo É a Maria Helena Quem mandou pra gente Murilo Tomara que sim Né Maria Helena Vamos torcer Vamos ver o que o Tarot diz O Brasil passou por essa fase Bem difícil Né gente Sim Sim Muito difícil Bem vindo aí Parcerias boas pra ele Os caminhos dele estão meio fechados Marilena O que será que tá acontecendo? É Tem coisa Tem coisa mais pesada aí Segurando o Murilo Pra não arrumar um emprego Tá bom? Se apegue a Deus Se apegue nas suas orações aí Porque ainda tá complicado Vem vindo Vai vir oportunidade Mas parece que alguém vai tirar da mão dele Vem oportunidade Vem alguém e tira da mão dele Tem alguma coisa a mais aí Que a gente não tá sabendo o que é Tem que se conectar então Maria Helena Se conectar aí Com as boas forças Com as boas energias Com Deus Enfim Com a sua fé aí De repente Porque nós como mães A gente salva os filhos Né gente Então E a oração salva tudo Então bora Se conectar Maria Helena 4 horas 21 minutos agora Você vai falar o que Eu ia falar que a oração De uma mãe arrebenta a porta do céu Com toda certeza Com toda certeza Ore muito pelo teu filho Não tenho dúvidas disso Gente 4 e 21 É hora de você Saborear o pastel Mais gostoso De Limeira Lá na Cantina Vovonita É o pastel Mais gostoso do Mercadão Gente Passa lá Que você vai adorar A esquina mais bonita E simpática Que existe em Limeira É a Cantina Vovonita E lembrando Que tem os pastéis gourmet Gente Frango com catupiry Palmito Frango com palmito Tem o bacalhau Bacalhau é o meu preferido Vocês sabem disso Bacalhau com catupiry Chega lá e fala Eu quero o pastel da Debbie É uma delícia Gente Adoro Bacalhau com catupiry Ai meu Deus Até água na boca É uma delícia Tem linguiça com cheddar Tem linguiça com catupiry Tem costelinha de porco Com barbecue Tem costela bovina Tem calabresa com cheddar Ou catupiry E também carne seca Delícia Cantina Vovonita E tem salgados também Pra você que gosta De um quibe recheado Com requeijão Minha gente Quibe de carne Coxinha de mandioca Bolinho de bacalhau Bolinho de carne seca É as meninas estão rindo aqui Porque eu tô com água na boca Gente eu adoro Cantina Vovonita É uma delícia E tem também As tradicionais Coxinha mista Coxinha de massa de batata Tem bolinho de presunto e queijo Bolinho de queijo Bolinho de carne Esfirra de carne Também de frango Tem as empadas de palmito E de frango E aquele pão de batata Recheado com requeijão Que eu adoro Vai pra Cantina Vovonita Você também amiga Separa toda a família E corre pra lá Vai saborear Cantina Vovonita Sempre esperando por você No Mercadão Ali no box 58 e 59 É a esquina mais bonita Do Mercadão Cantina Vovonita Esperando por você 4h22 agora Nós vamos pra um rápido intervalo E a gente volta já Falando dos signos do Zodíaco Falando de 2019 Quais são as energias O que é que os signos preparam pra você Em 2019 Ano novo tá chegando Vida nova pra todo mundo E tem também O Tarot Cigano Da Sibeli Zandonade Não sai daí Fica com a gente Até as 5 Tamo junto Teve de salve Da Educadora Muito mais que rádio Educadora Escuta só Saldão de Natal Casas Bahia É pra vender com desconto E acabar com o estoque São poucos dias E tem tudo o que você precisa E já tem oferta imperdível Pra você aproveitar Tem smartphone com preço de saudão É um smartphone J1 Mini Por 399 a vista Isso mesmo Smartphone Galaxy J1 Mini Por apenas 399 a vista Saldão Casas Bahia Tudo com mais desconto agora Na loja, no site e no aplicativo O programa mais polêmico Mais comentado E mais ouvido de Limeira Colóquio com Ivan Schutzer E Caio Bortolã De segunda a sexta Às 11h45 da manhã A discussão nossa De todo o almoço Ao vivo E em todas as plataformas Colóquio Só tem na Educadora Muito mais que rádio Oferecimento Casa das Torneiras Soluções Para o seu lar Rua Santa Josefa 336 Açougue do Marquinho Avenida Antônio da Andréa 700 Nossa Senhora das Dores Elétrica Maio Avenida Cônigo Manuel Alves 601 3441 4453 Jardim São Paulo Magazine Luiza Vem ser feliz Praça Doutor Luciano Esteves 245 Centro Café Kiu Café Kiu é o mais gostoso Mais encorpado Kiu O café de Limeira Estamos chegando ao final De mais um ano E para a Unimed Limeira O mais importante Nesta época de renovação É celebrar os bons hábitos Amar ao próximo E curtir com muita saúde E alegria Os momentos com a família E os amigos Desejamos a todos Boas festas E um feliz 2019 Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Música A educadora toca Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela lei federal Número 13.261 Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor Garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia 365 dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora 0800-177-227 Mr. Dog Limeira O verdadeiro cachorro quente Com várias opções de dog A sua escolha Mr. Simples Mr. Dog Mr. Dogão Mr. Gourmet E Mr. Hambúrguer Diz que entregas Segunda a sexta do meio-dia À meia-noite Aos sábados e domingos Das seis da tarde À meia-noite Mr. Dog Móvel Todos os dias Na Praça Toledo Barros Até às 22 horas Faça o seu pedido pelo WhatsApp 993-247873 Ou peça pelo iFood Ambiente agradável e familiar Com espaço Kids em Limeira Mr. Dog Na Avenida Doutor Fabrício Vampré 192 Jardim Piratininga 2113-5020 O telefone da educadora Grande liquidação de final de ano Save em Agu De 27 a 31 de dezembro Sua ceia está garantida Com grandes produtos A preços muito baixos São poucos dias Aproveite Penil suíno congelado Com osso Quilo 6,95 Patinho O quilo 18,45 Coxinhas da asa de frango Temperadas Congeladas Big frango O quilo 9,95 Bisteca suína Congelada O quilo 7,95 Parcelem até 3 vezes No cartão Save em Agu Grande liquidação De final de ano Save em Agu De 27 a 31 de dezembro E você ainda pode ganhar Uma casa Com um carro Na garagem 4 horas 27 minutos Uma ótima tarde para você que está acompanhando o nosso programa de mulher Que coisa boa ter você aí Junto com a gente Vai participando Vai mandando a sua mensagem no WhatsApp da Educadora 99222 5124 Participa com a gente Lembrando que nós temos Vini Calçados todas as tardes por aqui Vini Calçados com promoção e lançamentos para você Nós temos lançamento na linha Olímpicos É, para você que é atleta Para você que está querendo um tênis novo aí Para fazer uma caminhada Ou para ir passear Ou então, de repente, né Para fazer o seu exercício diário Tem lançamentos Feminino Do 34 ao 39 E masculino Do 39 ao 44 Só 199,90 Então passa lá E tem Olímpicos também Daquele cadarço em elástico Com a palmilha efeito NASA 169,90 169,90 Então passa lá Para você conferir Vini Calçados em Limeira Sempre com novidades para você E as melhores marcas do mercado Vini Calçados Você dizendo que ouviu aqui no nosso programa de mulher Você vai ter uma negociação especial Um desconto bem legal Então passa lá Porque a família Vini Calçados Que atende você E toda a sua família Em Limeira Na Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 837 Na rotatória do Graminha Vini Calçados Tem estacionamento próprio E melhor atendimento para você Em Limeira Então passa lá Vini Calçados está te esperando 4 horas 29 minutos Um beijo para a Jaqueline Rebeck Está lá em Ilha Comprida Está acompanhando a gente Ô Jaque Já está de férias É, que delícia Um beijo para você Viu Obrigada pelo carinho Sempre Tem mais perguntas Para a Sibeli Zandonade Mas antes Vamos aí para os signos Então Agora a gente volta com Libra Que é de 23 de setembro A 22 de outubro Para a gente saber A energia de Libra Para 2019 Sibeli Ai Libra Tudo lindo Gente Estou falando porque eu sou libriana Olha lá Olha lá Libra tem que tomar cuidado Com a indecisão Isso é o aspecto de sombra De Libra Muito indeciso Vai ter muita iniciativa Muita criatividade Libra é um signo criativo Ele é movido pelo ar Então a mente de Libra Nunca para Então ele vai ter mais isso Mais impulso para criar Só que também tem que criar E sair Não adianta ficar só no papel Vamos pôr em prática Tudo o que você está criando Na saúde A gente fala de Eliminar dúvidas Pensamentos negativos Não vejo nada físico Para o Libriano É muito mais mental E tomar cuidado E no financeiro Cuidado com os gastos Libriano Cuidado aí Lembrando que Quando a gente fala aqui A gente é primeiro a ouvir Hein gente Muito crescimento Vem vindo muito crescimento Financeiro para os Librianos Mas tem que ter o controle Né Libra Depois de Libra Vem Escorpião Bom gente Escorpião é de 23 de outubro A 21 de novembro Escorpião Ele vai ter mais intensidade Ainda aí com esse Marte Tá Ele vai ter mais libido Como eu disse Os signos de água Vão estar com a libido Mais alta Tá Muito mais ciúmes Cuidado Ai 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 Ciúmes não é bom E cuidado também com o extremismo Não vamos ser extremo Tá Escorpião E procure mais o autoconhecimento Principalmente para o escorpiano Esse ano vai ser um ano de descobertas Então vai buscar Vai buscar se conhecer Vai buscar ter contato com a sua sombra O Douglas O Douglas Moura Ele está perguntando aqui Douglas sai do face Debbie pergunta sobre Sagitário Mas é agora Douglas Sagitário é o próximo signo 22 de novembro A 21 de dezembro E o que é que você diz Sobre Sagitário Sibeli Sagitário vai estar num ano muito bom Porque Júpiter entra em domicílio E ele vai ficar em Sagitário Até o finzinho de 2019 Então vai estar muito favorável Para o Sagitário Eles vão estar com força total Muita criatividade Emprego a mil Dinheiro Muito dinheiro Entrando na conta do Sagitário Douglas você é meu amigo Nós temos um grau de parentesco Não esquece Por favor É meio na minha cor Bom eu não tenho o grau de parentesco Mas eu estou dentro É amigo Sou amiga Na saúde sem muitas novidades Viu Douglas Mas muito cuidado com a parte de coluna E o Sagitário Certo Ô Sibeli É verdade que no lance com os astros Com os signos Com toda essa mistura do zodíaco Existem signos complementares É isso? Existe Como a gente descobre É só você olhar Pega um mapa Você vai cruzar certinho Quem está ao seu oposto Você está aqui É câncer Câncer é um signo cardinal Quem está oposto? Capricórnio Ah Certo Que é outro signo cardinal Áries Quem está oposto? Mas por exemplo Se eu não tenho um mapa Como é que eu faço para descobrir? Existe uma forma mais fácil? Deixa eu tentar contar Acho que são seis signos Depois do seu São seis Então tipo Se você é ariano Você conta seis Então vai dar Touro, gêmeos, câncer Leão, virgem Libra Libra vai ser o seu complementar Isso O complementar também é sombra É Tudo que está Traz tudo que é de bom Mas também esconde o que é de ruim É porque assim São os opostos que se complementam Na hora que o sol Estava iluminando o Ares Quem que estava na sombra? Libra Entendi Entendeu? Então na hora que o sol Estava iluminando o câncer Quem que estava na sombra? Capricórnio Capricórnio Então é a sua sombra De repente Você que é canceriana Qual que é a sombra? O capricorniano Ele é reclamão Ele é chato Às vezes, né? Eu estou falando da sombra, tá, gente? É É o que o câncer tem É verdade E é o seu lado negativo Gente, mas pensam bem É complementar Não é alma gêmea, viu? É complementar Então pode ser De amizade Pode ser de relacionamento Pode ser de parceria Pode ser de trabalho Pode ser alguém que te ajuda Pode ser alguém Até que você nem goste tanto Mas que por algum motivo Te complementa de alguma forma De algum jeito Não é alma gêmea Pensa bem Porque senão já vai ficar louco Caçando o sexto signo aí E aí, ó Vai se lascar depois E um exemplo disso Somos nós, né, Neide? Exatamente Vocês são complementares? Somos opostos complementares É mesmo? Ares e Libra Ares e Libra Que legal Nós temos uma parceria É, e assim É muito engraçado Porque às vezes eu tô Fula da vida De a Neide Calma Arianna Respira Não é? Gente, mas ó Você sabe que a minha melhor amiga Ela é a minha complementar também Porque a Ana Paula Luquezzi Tá fazendo aniversário hoje Inclusive, né, bruxa? Um beijo pra você, bruxa Que eu amo Felicidades, viu? Muita saúde, muita paz E ela faz aniversário hoje E é o meu complementar Ela é capricórnio Então a gente se dá muito bem Só que a gente diverge muito também, né? É, mas é assim mesmo Porque aí o que que acontece? A gente tem esses opostos, né? Que às vezes entram em parafusos assim A gente discute Mas dá tudo certo No final é uma puxada de orelha daqui Porque de repente eu vejo na Neide Vamos usar o nosso exemplo aqui Sim A minha sombra Uhum Então eu tenho que curar em mim Então ela me ajuda a curar a minha sombra E vice-versa Sim Então por isso que você briga às vezes com a sua amiga Sim Porque você vê você nela É verdade Ela é verdade É, você vê sua sombra E é muito legal também Porque aí você tem um ponto de vista E você se concentra muito naquilo que você está vendo Acho que a Ariano Ariano é muito isso Se concentra muito naquilo que ele está vendo O que ele acha O que ele acredita E o ponto de vista dele E quando você tem por perto um signo complementar Geralmente ele discorda de você Não é sempre, tá, gente? Ele está discordando sempre Mas ele faz você enxergar De uma outra forma a mesma situação E aí você fala Puxa vida Por que eu não pensei nisso? Né? Complementa aquilo Complementa aquilo Não é contrário Pode ser assim também Então é muito legal Acho que isso traz uma riqueza enorme pra gente Que bom que nós temos complementares na nossa vida Né, Deb? Com toda certeza Ainda bem mesmo Agora 4 horas 35 minutos Nós temos mais perguntas, Sibeli Bom, nós falamos aqui, né? Dos três Falamos até Capricórnio Falamos até Sagittário Ok, ainda faltam Capricórnio Aquário e Peixes Pra gente terminar o Zodíaco, gente Então vamos aqui pra pergunta Da Angélica E ela diz o seguinte Sou de Sagittário, meninas E quero saber sobre o amor em 2019 Amor e trabalho Estou querendo mudar de emprego Será que dará certo? Bom, então se você está querendo saber de emprego Vamos saber do emprego Que eu acho que é o mais forte nesse momento pra ela, né? Como foi o nome dela mesmo? Angélica Vamos lá Ô Cacaio, um beijo pra você Cacaio tá lá em Floripa Tá acompanhando a gente ao vivo Beijão, Cacaio Ai, Cacaio Ai, que delícia Bem-vindo grandes mudanças pra Angélica Pode ser que saia alguma coisa de emprego novo Mas ainda não nesse primeiro semestre Tá? Calma Eu vejo dinheiro entrando Mas não vejo uma troca de emprego Então já logo no início do ano Então respira, Angélica Respira 4 horas e 36 minutos A Nilza manda pra gente Debi, eu sou a Nilza Gostaria de saber se em 2019 Eu vou arrumar um grande amor Que maravilha Uau Um grande amor é tudo que a gente precisa nessa vida, né gente? É canceriana? Canceriana não vai, hein? Nossa, não sei Será? Pode ser seu cachorrinho, Debi Pode ser um cachorrinho, é? Vamos trocar um cachorrinho Arrumar um cachorrinho Uma Poodle, quem sabe, gente? Se alguém tiver uma Poodle Toy aí Se você quiser um gatinho, eu te dou um gatinho Não, gatinho não No Vale da Sibeli não Não pega o gatinho dela Meu gatinho faz xixi, gente Na cortina ainda Ele é terrível Ele tem uma personalidade muito forte Ai, papai, não Ele é de Sagitário, meu gato Ah lá, já pensou? Duas personalidades fortes numa mesma casa Não dá certo E aí, a Nilza? Bem-vindo, grandes mudanças Nilza, eu falo que você é casa esse ano Ô, louco, maravilha Se for casada E se ela for casada? Vai renovar os votos? Mas ela não tá procurando um grande amor? Ela quer arrumar um grande amor É verdade Ela quer arrumar um grande amor É verdade É verdade Então Nilza, vem grandes mudanças, tá? Não falo de casamento, de papel passado Mas uma união Uma coisa mais estável aí entre vocês dois Isso é bom, hein, Nilza? Aproveita e convida a nós, hein? Convida a nós Porque eu vejo que você vai ficar um pouquinho confusa Se bater a confusão Vai lá no meu consultório Que a gente resolve isso Se bater a confusão Nilza, você tira a paroímpa E decide Não, tô brincando Não faça a paroímpa não Porque pode não dar certo depois, né? Bem-me-quer, mal-me-quer Bem-me-quer, mal-me-quer 4 horas e 38 minutos A Geninha Ensina está acompanhando o nosso programa Um beijo pra Vânia Santana Vâninha, um beijo pra você, querida Ô, Vânia, não esqueci do bolinho de chuva não, viu, mulher? Não esqueci, não Acho que amanhã, talvez Vamos ver se a gente consegue Porque tá complicado esse 2018, gente Esse final de 2018 tá uma confusão Ô, agenda difícil As agendas estão assim Não é, gente? 4 e 38 Pops Lanches Em Limeira É a opção agradável Pra você saborear lances e porções Pops Lanches atende empresas Funciona de terça a domingo E de terça a sexta-feira Das 10 da manhã Até as 11 da noite Sábados e feriados Das 6 da tarde Até as 11 da noite E você pode fazer os seus pedidos A partir das 9 da manhã Entregas a partir das 10 E entrega em toda a cidade Diz que entrega as Pops Lanches 34531450 Tem o WhatsApp pra você 981080506 981080506 Pops Lanches Você pode escolher o recheio da batata frita, hein, gente? Cheddar, bacon, queijo, catupiry e cream cheese Qual é o recheio que você escolhe na sua batata? Vá pra Pops Lanches Tem embalagem pra viagem Tem o cartão Fidelidade E na compra de 10 lanches Você vai ganhar um X salada Pops Lanches em Limeira Na Moacir Fanelli 33 No Parque Novo Mundo Só esperando por você Pops Lanches 4 e 39 Agora nós temos mais perguntas aqui Sibeli Vamos lá A Maria Aparecida Tá dizendo o seguinte Debbie, eu sou aqui do Jardim Ibirapuera Sou de Escorpião Tenho uma pequena loja E gostaria de saber como vai ser em 2019 Minha loja vai fluir? Vamos lá, dona Maria Vamos lá Vamos lá que vai dar tudo certo, hein, Maria? Maria, vem vindo umas grandes mudanças aí pra você Como andam seus pensamentos, Maria? Anda pensando muito negativo, Maria Eita lasqueira, Maria Mas se você chegar na sua loja todo dia falando Ai, mas isso aqui não vai, gente Não sei o que eu faço Isso aqui não vai Não vai, amiga É você que vai engordar aquilo lá Não é o olho do dono que engorda o gado? Acho que é esse o ditado, né? Sim Então comece a projetar tudo o que você quer pra sua loja Que sua loja tá prosperando Que a sua loja tá indo Porque tem tudo pra ir, tá? Mas, ó Seu pensamento anda bloqueando algumas situações de acontecer E fala de um corte de alguém Se tiver, se você já tiver sentindo no seu coração Que tem que afastar alguém Afaste Então, Maria, ó Afasta sem dó, hein? Sem dó e sem medo Agora, 4 horas e 40 minutos Nós vamos por um rápido intervalo E a gente volta já já com muito mais pra você Continue com a gente Mandando aí as suas mensagens Mandando as suas perguntas Sibeli Zandonade tá junto comigo Juntamente com a Neide Costa E a gente tá por aqui Até as 5 da tarde Só esperando você e a sua participação Vem com a gente Deve de salve Da Educadora Muito mais que rádio Educadora Escuta só Saldão de Natal Casas Bahia É pra vender com desconto E acabar com o estoque São poucos dias E tem tudo o que você precisa E já tem oferta imperdível pra você aproveitar Tem sofá com preço de saudão É um sofá 3 lugares por R$ 59,90 mensais Isso mesmo Sofá 3 lugares retrátil e reclinável Por apenas R$ 59,90 mensais Saldão Casas Bahia Tudo com mais desconto agora Na loja, no site e no aplicativo A Unimed Limeira Atingiu mais uma conquista Na jornada pela sua saúde Segundo a pesquisa realizada Pela Limite Consultoria Em setembro de 2018 45% dos entrevistados Consideram a Unimed Limeira O melhor plano de saúde De Limeira e região Além do plano Que mais se preocupa Com a comunidade Uma grande conquista da Unimed E também para a saúde E o bem-estar de todos os nossos clientes E colaboradores Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Música A educadora toca O Hospital Veterinário Limeira Está aberto 24 horas por dia Atende animais de Limeira e região Oferece conforto e qualidade de vida Pro seu pet O Hospital Veterinário Limeira Trabalha com tecnologia de ponta E oferece a mesma qualidade de atendimento Das grandes capitais Desempenho para diagnóstico preciso e rápido Profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária Exames laboratoriais Vacinação e consultas Hospital Veterinário Limeira 24 horas Doutor Trajano 1317 no centro 3441-2827 Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela Lei Federal Número 13.261 Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor Garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia 365 dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora 0800-177-227 Grande liquidação de final de ano Savenhago De 27 a 31 de dezembro Sua ceia está garantida Com grandes produtos A preços muito baixos São poucos dias Aproveite Maminha Friboi Peça inteira Vá com o quilo 21,70 Coxas e sobrecoxas de frango Congeladas Big Frango O quilo 5,75 Costela Suína Congelada O quilo 12,85 Parcele em até 3 vezes No cartão Savenhago Grande liquidação De final de ano Savenhago De 27 a 31 de dezembro E você ainda pode ganhar uma casa Com um carro na garagem Paulo Eduardo Paulo Eduardo Paulo Eduardo Sempre ligado em você O show do Paulo Eduardo Aos sábados Às 6 da manhã Aqui na Educadora Oferecimento Clínica Navarro Consultas com optometrista Doutor William Silva Barão de Cascalho 924 Relojoaria do Zezinho Vendas e concerto De joias e relógios 25 de março 3,65 Não deixe o cansaço Do dia a dia Atrapalhar a sua vida sexual Conheça KSM66 Você só encontra Na farmácia Do João Falcão Café Cafeona Tradição De sabor E qualidade Café Cafeona E com o cartão Da Droga Lim Você tem até 40 dias Para pagar Droga Lim Mais de 20 lojas Para atender você Não perca Sábado 6 da manhã Tem show Do Paulo Eduardo Educadora Tomom colchões Estofados Pufs Almofadas E poltronas Para você assistir Confortavelmente O seu futebol Aceita todos os tipos De cartões Rua Pascoal Marmo 1480 Jardim Nova Itália 3442 9659 Fale com a Isabela Amiga Sabia que aquele Cobertor de microfibra Da Havan Está na promoção? Aquele super macio Compriram para Manu E Alamos Até no verão Esse mesmo amiga Mas aproveita Porque a oferta Vai só até segunda Confira Jogo de cama Casal 4 peças E só R$ 29,99 Cobertor casal Microfibra De R$ 49,90 Por apenas R$ 19,99 É preço de custo Promoção Pula Pula Clientes do cartão Havan Primeiro pagamento Só para fevereiro Lojas abertas Até mais tarde Consulte o horário Da sua cidade Em Havan.com.br O programa mais polêmico Mais comentado E mais ouvido De Limeira Colóquio Com Ivan Schutzer E Caio Bortolã De segunda a sexta Às 11h45 da manhã A discussão nossa De todo o almoço Ao vivo E em todas as plataformas Colóquio Só tem na educadora Muito mais que rádio Oferecimento Casa das Torneiras Soluções Para o seu lar Rua Santa Josefa 336 Açougue do Marquinho Avenida Antônio da Andréa 700 Nossa Senhora das Dores Elétrica Maio Avenida Cônigo Manoel Alves 601 3441 4453 Jardim São Paulo Magazine Luiza Vem ser feliz Praça Doutor Luciano Esteves 245 Centro Educadora Educadora Muito mais que rádio Educadora Educadora 4 horas e 47 minutos E nós vamos pro nosso Minuto Pet Com oferecimento Hospital Veterinário Limeira 24 horas com você Na Trajano 1317 no centro Pode ligar 3441 2827 Ou mandar WhatsApp É o 994 4939 954 Você sabe o que é hipertireoidismo felino? É uma doença crônica que ocorre em gatos E se dá pela excessiva produção e secreção dos hormônios da tireoide Mais comum do que se imagina Ela ocorre em gatos com idade superior ou igual a 12 anos Seus sintomas clássicos incluem Perda de peso Taquicardia O batimento fica mais acelerado O animal pode ficar hiperativo Tende a ter uma fome mais exagerada Ele vai fazer muito mais xixi do que de costume E consequentemente ele vai tomar muito mais água por conta disso E pode haver mudança de comportamento Então antes ele era um animal dócil E agora ficou agressivo O diagnóstico é feito através dos sintomas Do histórico do animal Dos exames específicos E pela palpação da glândula tireoide Existem diferentes formas de tratamento Que serão aplicadas de acordo com cada caso Quando o tratamento é efetivo Há possibilidade de cura da doença Então fique atento aos sintomas E qualquer dúvida Procure o médico veterinário Esse foi o nosso Minuto Pet Com oferecimento Hospital Veterinário Limeira Vinte e quatro horas com você Na Trajano Mil trezentos e dezessete no centro Ligue três quatro quatro um vinte e oito vinte e sete Ou manda WhatsApp É o nove nove quatro quatro nove três nove cinco quatro E nós vamos pro nosso giro de notícias Com Ana Paula Rosa Direto da Central de Jornalismo da Educadora Com oferecimento Mister Dog Limeira O verdadeiro cachorro quente Mister Dog na Avenida Fabrício Vampré 192 no Jardim Piratininga Peça o seu pelo WhatsApp Em nove nove três dois quatro sete oito sete três Boa tarde Ana Paula Oi boa tarde Debbie Tudo bem? Bem você Tudo jóia O que é que você tem pra nós hoje? Bom bancos Muita gente perguntando Se os bancos vão funcionar na véspera de feriado Na véspera de ano novo Não Vai estar fechado Todas as agências fechadas Então quem tiver conta pra pagar Tem que usar a internet banking Ou então os caixas eletrônicos Que irão funcionar normalmente Eles só voltam Algumas agências Só voltam a funcionar então Um dia depois do feriado No dia dois E apenas após o meio dia Algumas agências Voltam em horário normal Às dez e meia Mas a maioria Setenta por cento Depois do meio dia Certíssimo E nós temos mais o que? Bom vamos falar do Réveillon em Copacabana Muita gente gosta O maior show pirotécnico do Brasil Dizem algumas pessoas Até do mundo O público esperado Esse ano É de três milhões de pessoas Um público maior É do que no ano passado Então quem for pra lá Quem for curtir Então esse show Até as dez horas da noite Apenas as pessoas Vão conseguir desembarcar Em Copacabana Depois disso Nem ônibus entra lá mais É muita gente Caramba Três milhões de pessoas Muita gente pra curtir O Réveillon em Copacabana Então a gente prefere Ver de casa mesmo Né Ana? É inclusive Mais seguro Mais tranquilo Mais barato As televisões estão aí Algumas televisões Alguns canais estão anunciando Que terá aí a transmissão De Copacabana Nesse ano Que promete Será melhor De todos os anos Dizem que vão ser Mais de vinte minutos Aí de fogos Então vamos esperar E ver pela televisão Eu também vou ver pela televisão É verdade Com certeza Então até amanhã Ana Paula Até amanhã Debbie Esse foi o nosso giro de notícias Com o oferecimento Mr. Dog Limeira O verdadeiro cachorro quente Mr. Dog na Avenida Fabrício Vampré 192 no Jardim Piratininga E você pode pedir o seu Pelo WhatsApp É o 993247873 4 horas e 51 minutos Um beijo pra Sônia Aguidotti Beijão pra Vânia Valentina Que tá acompanhando O nosso programa de mulher também Obrigada sempre pelo carinho Beijão pra Rose Vilares E continuando aqui gente Falando aí dos signos do Zodíaco Falando de 2019 Qual vai ser a energia do Zodíaco Voltaram Capricórnio Aquário e peixes Sibeli Zandonade Capricórnio agora Vamos dizer O Capricorniano vai ter uma responsabilidade a mais Esse ano Porque o planeta dele também Vai tá entrando aí Na casinha dele Vai tá confortável Vai ter muito mais trabalho Mas Capricórnio Vamos pensar no amor também Tá? Vamos balançar as coisas Não pense só no trabalho Porque todo mundo não é Nós temos o tripé Como eu costumo dizer Se um das três bases Do ser humano Não estiver bem O restante também não aguenta Capricorniano Julgue menos Aponte menos o dedo Porque esse ano Como Marte vai tá aí O seu regente também vai tá aí Dentro da sua casa Você vai tá muito mais Suscetível a julgar as pessoas Certo No amor vai Aparecer um grande amor aí Pro Capricorniano Jesus Cristo É mesmo Pode aparecer uma grande pessoa aí Mas a pessoa tem que tá aberta Por isso que a gente tá falando Não pense só no trabalho Se dedique um pouquinho ao amor Isso é bom Aí pra quem é de aquário Que é de 21 de janeiro A 19 de fevereiro O aquariano Precisa de muita objetividade Agora Tá? Em 2019 Precisa ser mais objetivo Mas cuidado com a arrogância também Porque o aquariano Tem um pouco mais de prepotência também Né? Tomar um pouquinho mais Vocês tão vendo que eu tô exaltando Mais o lado negativo Porque Marte vai trazer isso Mais pra gente Tá? Então Cuidado com isso Tá gente? Abaixa um pouquinho a bola Aquariano você não manda em nada Né? Na vida é tudo Questão de diálogo E de conversa Certo Aí nós vamos Pro último signo Que é peixes Que encerra na verdade O zodíaco Em 20 de fevereiro A 20 de março E aí? Isso Uma clareza maior O pisciano vai tá vendo as coisas De um outro ângulo Vai ter uma coisa muito importante Pro pisciano agora Ele vai acabar com relacionamentos Que estão mornos há um tempo Ele vai tomar Com vontade De falar Pronto Meu Acabou Não dá mais E ele vai tomar essa coragem Vai tomar um fôlego de coragem Isso E acabar E não é só relacionamento amoroso não Gente Pode ser uma amizade que não tá legal Pode ser Um emprego que não tá legal Então o que tiver meio morno O pisciano pode tá tirando da vida dele agora Em 2019 Certo 4 horas e 54 minutos Tá rolando um papo aí gente Na internet Em vários sites Que a gente tá vendo aí Que a gente tem que tomar cuidado Com os nossos pedidos Pra 2019 Porque a lua estará minguante O ciclo da lua Será minguante Pro Réveillon Pra virada de ano De 2018 Pra 2019 E como é que funciona Essa questão Nesse caso Sibeli Zandonade Como a gente faz Então Porque a gente quer pedir amor A gente quer pedir alegria Mas se a gente vai pedir tudo isso E vai minguar Como é que vai ser É não vai rolar Gente A lua minguante A gente tem que ter Na cabeça Que ela é O fim Né Pra um novo ciclo Se Se iniciar Né Ela vem Como se fosse assim Tirar mesmo Algo da gente Né Banir algo Que não Que já terminou É um ciclo que termina E ela começa Amanhã Não Perdão No sábado Amanhã é o último dia da lua cheia E amanhã No sábado Se inicia A lua minguante Certo E aí pra essa lua cheia Que ainda está por aí Existe algo que a gente possa fazer Já Sibeli Ah Sabe aquela Aquela Tradicional cartinha Ao conselho kármico Sim Seria ideal fazer ainda na lua cheia Tá Mas aí a gente faz essa cartinha Agradecendo ou pedindo Ai Os dois Primeiro você inicia Com agradecimento Sempre Porque a sua vida tem que ser Sempre gratidão Né Sempre trazendo a gratidão E depois você pede Que seja aliviado Todos os seus fardos Essas coisas Certíssimo Agora voltando A lua minguante Como eu devo fazer meus pedidos Então É assim Eu quero o banimento O que você deseja Banir da sua vida Eu quero banir A falta de dinheiro Eu quero banir A falta de amor Eu quero banir A falta de emprego Tá dando pra entender? Tá Então o que eu quero Banir Amigos falsos Eu quero banir Uhum Entendeu? A saúde Eu quero banir A doença Trazer a saúde Então não peça assim Ah eu quero muita prosperidade Eu quero muito dinheiro Não vai rolar gente Uhum Eu quero um grande amor não Eu quero banir A falta de amor Certo Né Eu quero banir A falta de conhecimento Certo Né Trazer tudo isso pra você Certo E existe Gente tem aquelas simpatias Vocês fazem meninas Simpatias na hora do ano novo É bom Depois da meia-noite É Tem umas coisinhas assim Que a gente sempre faz Eu pelo menos sempre faço Os negocinhos assim Mais tranquilinhos Mas assim É coisa que dá certo E é coisa que vem de tradição De família De geração em geração E aí você vai fazendo Acaba que você Quando você não faz Você acha que você perdeu alguma coisa Né Na verdade não tem nada a ver Mas eu sempre faço Você tem alguma Neide? Ah a gente faz da uva A uva também faz Tem a folha do louro Que às vezes vai a carteira E tal É coisinha bem simples Que você consegue fazer Naquela virada Naquele vucu-vucu Que é o final do ano Uma coisa básica É Eu acho que o principal É você pensar Positivo Colocar energia Naquilo que você tá fazendo Sim Às vezes você não precisa de nada Ó a uva são sete uvas Você tira sete sementes É isso A folha de louro Você troca todo dia Trinta e meia-noite Você troca na carteira Que dá certo Tem mais alguma Que você faça, Sibeli Pra você contar E dividir com a gente Ah eu comprei As sete carocinhas Da Romã também, né Da Romã? Mas guarda na carteira Também todo ano ou não? Eu como Sete carocinhos Ah você só come E não guarda E o restante da Romã A gente pode dividir Cada um pega Quem tá na ceia Cada um pega Sete carocinhos Sim Tem aquele lance De comer lentilha Tem alguma, Gustavo Que você faz? Não? Gustavo não acredita Gustavo não acredita Não faz não A simpatia dele é Levantamento e copo Não, mas é muito bom A gente brinca assim A gente fala Mas é muito legal Porque a gente vê Que isso vira De geração pra geração E tem um monte de família Que faz Aí tem aquele lance Eu lembro quando eu era criança A gente ia pra São Paulo Passava o Natal em São Paulo Então jogava a moedinha De cima do apartamento Isso, por cima da cabeça Era muito legal isso Porque são coisas assim Que vem com a gente De histórias E aí a gente acaba fazendo Por exemplo A uva a gente sabe Que não tem nada a ver Mas se eu não fizer Parece que não virei o ano Entendeu? Mas é a fé É uma coisa assim É uma coisa muito louca, né É a nossa fé Tudo gira em torno da fé Se você acreditar Que aquilo vai dar certo Vai dar certo Já deu Então pronto Tem que dar certo mesmo Então faltando Dois pra cinco Cacaio A gente já falou Do seu signo Depois você volta A live aí Pra você poder Ouvir e acompanhar De novo Certo? Neide Quais são os seus desejos Aí o seu recadinho Para as nossas ouvintes Para 2019 Gente Pedindo perdão De novo Pela voz Porque está terrível mesmo Por causa da Rinite Mas falando assim Independente De qual seja O seu credo Aquilo que você acredita Aquilo que você não acredita Aproveitando Que é a virada Do ano mesmo E também pegando O gancho Da mensagem Da Sibeli Desculpa Da Debbie Pense mais em você Nessa virada Nesse início de ano Porque você tem que estar bem Nós mulheres Nós somos mães Esposas Trabalhadoras Filhas Tias E tal Nós temos N papéis Se a gente não estiver bem Se a gente não estiver equilibrado Nada gira positivamente Ao nosso redor Nós somos aquelas Que agregam Para si E aquelas que também distribuem Por isso que tem um livro Até que chamado Homem cobra Mulher polvo Nós somos Polvas Nós somos Isso Muitos braços Muitas funções Tudo ao mesmo tempo Mas se a gente não der uma paradinha Cuidar da gente E tentar entender Quem somos nós O que a gente está fazendo aqui Qual que é a nossa missão de vida Por que eu sou assim E a minha irmã gêmea De repente é diferente Por que o vizinho é diferente Então se questione Vá atrás Vem para a mensagem Para a gente Muito em 2019 Sibeli É estudar Trabalhar E ir atrás Procure Vá Mas vá com fé Com força Com amor Com tudo Vá de corpo e alma Gente Nada pela metade Marte traz isso E ele não vai deixar você quieta Independente de que signo você for De que crença você for Não importa Vá atrás Porque se você ficar parado Você vai ser como a boiada Você vai ser pisoteado Não fique Vá atrás Vá atrás do seu sonho Qualquer coisa Não fique parado Movimento Mudança Gente Feliz 2019 Cinco em ponto Você é acima de nada E nem de ninguém Certo Meu beijo para vocês duas Gratidão pela presença Mais uma vez Pela parceria em 2018 2019 Tamo junto E para você que está aí em casa Está me ouvindo Está me acompanhando Me levando de carona Está me vendo aí no Facebook No Youtube Amanhã eu te espero Às três e meia da tarde E a gente termina o programa Assim Tudo que você está passando Está te preparando Para aquilo que você pediu Um grande beijo Fiquem com Deus E amanhã Às três e meia Eu espero vocês Tchau Boa tarde Educa